No vídeo de hoje falaremos sobre mudanças que já estão válidas para todas as pessoas que pretendem fazer as isenções pela primeira vez e também para todas aquelas que vão pedir novamente. Essas mudanças melhoraram o cenário para como as pessoas com deficiência possam ter mais facilidade nos pedidos das isenções. E para que você possa absorver todos os detalhes desse conteúdo, sugiro que assista o vídeo até o final e anote todas essas informações que serão ditas. Fala galera, aqui é o Danilo, seja bem-vindo ao canal Podcar. E sim pessoal, pedir as isenções agora está mais rápido e fácil. Vamos ver o que realmente mudou, porque essas alterações estão válidas não apenas para quem mora aqui no estado de São Paulo, mas também para você que é de um outro estado. Então ela vale de uma certa forma para todo o país. Pessoal, basicamente o cadastro agora no sistema CISEM, que é o sistema da Receita Federal para que você possa solicitar isenção de IPI, ele está vinculado com o gov.br. Antes, nesse sistema, era necessário fazer um cadastro direto nele, enviar alguns dados, alguns documentos específicos, gerar um código de acesso e somente depois conseguir realmente fazer o login e solicitar as isenções. Então agora com o gov.br, na hora de você simplesmente acessar o sistema, o próprio site vai te dar a opção de você logar usando o teu login do gov.br, aonde você pode acessar com o teu CPF mesmo e a senha que você tem cadastrada nesse sistema. Se você tem dúvida de qual sistema é esse, é o mesmo que você utiliza, por exemplo, para fazer a sua declaração de imposto de renda de forma online. Então é tudo unificado, ficou muito mais fácil de você usar, até porque muitas pessoas já têm um cadastro feito aí nesse sistema do gov.br. Outra coisa, pessoal, é que o laudo de IPI, antes ele precisava de mais informações a serem preenchidas nele, só dava para você escrever com caneta ou digitar mesmo do próprio computador, mas assim ele não permitia você fazer nenhum tipo de alteração. Então se você escrevesse alguma coisa errada, você ia ter que imprimir de novo, passar em consulta novamente. Hoje não. O laudo, por exemplo, de deficiência física, auditiva, visual e outras também, eles são modelos com campos editáveis. Ele tem campo numa cor azul claro que você pode escrever e editar caso você erre. Então se porventura você digitou errado, você esqueceu algum dado, não tem problema. Você consegue acessar ele no próprio computador, em formato de PDF mesmo, e fazer uma edição. Então está mais fácil, principalmente para você ali que esqueceu de algo ou errou, tá? Então você consegue corrigir normalmente. Agora, os campos em branco, esses sim, continuam com a necessidade de você escrever de caneta, o médico escrever, o médico assinar, com a diferença de que esses você não pode rasurar. Então tem que prestar um pouco mais de atenção nesses campos em brancos aí. Beleza? Uma outra coisa, uma outra novidade é que existe um modelo de laudo, no qual agora você precisa apenas de um único nome de médico, CPF dele, o CNPJ ali do local também, enquanto antigamente você tinha que pedir o nome de dois médicos diferentes, né? Tinha que ser um especialista, tinha que ser um médico ali responsável da unidade. Hoje não há mais essa necessidade. Até porque, pessoal, no sistema onde você escreve as informações, ele tem o campo dos dois médicos. Só que se você preencher apenas um, que é justamente o que você vai ver no laudo, só um campo para o nome do médico, não há problema de você avançar a tela no sistema com um campo em branco do nome do médico. Então, recapitulando, preencha só um nome mesmo e beleza, o sistema vai avançar a tela normalmente. A Receita Federal vai analisar o teu pedido, vai entender que o laudo já está atualizado com apenas um nome de médico e não vai ter problema em relação a isso. Lembrando que são para laudos de algumas deficiências específicas. Se você estiver falando de um grupo de deficiência onde no laudo ainda conste o campo de dois médicos, aí sim você pode preencher com dois médicos diferentes. Agora vamos falar de outra mudança. Aqui no estado de São Paulo, válido para todos os municípios, quem lembra anteriormente aonde para você solicitar a isenção do IPVA, você tinha que fazer um download de um laudo, levar até a consulta médica, preencher também, para depois enviar esse laudo para o sistema da Receita Estadual. De um tempo para cá, não é mais assim que funciona. Nos dias atuais, você precisa fazer um agendamento pelo site do IMESC, em alguma clínica cadastrada, comparecer na consulta médica e lá mesmo eles fazem a solicitação de forma eletrônica. Então o laudo fica direto no sistema, você não precisa se preocupar com nada, tá certo? Mas veja bem, pessoal, de um tempinho para cá, as pessoas estavam enfrentando uma certa dificuldade, principalmente na parte de encontrar clínica próxima da sua região aí, para você poder fazer a consulta presencialmente. Tinha algumas pessoas que chegaram até a viajar de uma cidade para outra, porque não tinha opção. No começo do ano, o IMESC abriu um cadastro para que mais clínicas pudessem se cadastrarem lá e as pessoas com deficiência terem mais opção, mais alternativa na hora de passar na consulta. E é exatamente isso que vem acontecendo. A gente está com uma lista aqui atualizada de praticamente todos os municípios que já tem clínica cadastrada normalmente para você poder fazer a consulta. Inclusive tem cidade aqui com 15 clínicas diferentes. Então é uma coisa bacana isso, é uma coisa legal, porque vai ajudar você nessa questão de quantidade. Tá? Então aproveitem para anotar essa lista aqui que a gente vai passar para vocês agora. Vamos começar com a primeira parte aqui falando de alguns municípios que você já consegue agendar. O primeiro deles, Jaú, Mauá, Cidade de Franca, Matão, Osasco, Santos e Botucatu. Todas essas cidades estão com clínicas cadastradas normalmente. Vamos lá falar da segunda parte. Campinas é uma cidade também que já tem, Jundiaí, Registro, Sorocaba, Ituverava, Arassatuba e Piracicaba também. Gente, segunda parte da lista aqui. Agora vamos para a terceira. Cidade de São Paulo, Barra Bonita, Itapetininga, Caraguatatuba e Santa Fé do Sul. Quarta parte da lista e última também. Taboão da Serra, Presidente Prudente, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, São José do Rio Pardo e São José do Rio Preto. Lembrando que há clínica pública, particular também, mas a consulta é gratuita, o laudo é gratuito, mesmo que a clínica seja privada. Na hora que você está agendando lá pelo site, você tem a opção de marcar consulta gratuita e ser atendido sem nenhum custo normalmente. Beleza, gente? Na hora da consulta lá, é sempre bacana levar exames médicos que estejam atualizados em relação à tua deficiência, para que fique mais fácil da perícia lá, te analisar, conversar com você, anexar esses documentos e realizar toda a sua consulta médica. Beleza, gente? Depois é só acessar o sistema do Inesc e o seu laudo vai ficar pronto lá, diretamente, para você poder usar, para você pedir a isenção do IPVA para a Secretaria da Fazenda. Tá bom? Qualquer coisa, deixem as dúvidas de vocês aqui nos comentários e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau!